Tá bom, né? Tá bom, né? Esse Manuel apronta cada uma. Você vai assistir agora um repórter diferente. Boa diversão. O que ele foi fazer na parada gay? Olha só o modelito, olha só o modelito. Dá uma olhada aí. Pra você ver como nós somos internacionais. Eu estou aqui ao lado de Juan Carlos e Miguel, ambos são da Guatemala. Guatemala, estão aqui. Guatemalaios. Tá bom, tá bom. Tá bom. Me gusta muito falar com vocês e dizer o que está aí achando, vendo. aqui de La Parada? La pregunta? E a gente vê aqui, bem na Paulista, um tipo exótico aí, cheio de bolinha redondinha. Seu nome, querido? Flavia Lobestay. Amazônia, 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 só dá uma viradinha pra gente, tá? Sai, gafeta! Ai, o maior gostoso, né gente? Que delícia esse gordinho básico. Tá bom. Nem eu, todo de rosa, choque! Se chaja, me gusta! Vai, roça! Raça, me gusta! Muda a história... Róça. Beija, me gusta! Foi, nossa! Se chaja, me gusta! Foi, nossa! Caça, me gusta! Foi, nossa! Muda a história... Foi, nossa! Beija, me gusta! Enquanto isso, no Morceguei Estou aqui na vida secreta de Batman e Rocha Um momento que todo mundo quer saber Ruas e paetes rosas, a charada Onde eu vou entrar? Tempo para responder? Olha aqui, eu estou no momento aqui, no momento clean Eu entrevistei os momentos clean, é duro, né? E agora nós estamos vendo aqui Nossa senhora, olha só que coisa linda Bó de arroz Vem cá, fala aí, como é que estão esses preparativos aí? Não, tá... Oi, querido, tudo bem? Como é que tá? Não, e o pior é que eu vou te contar uma coisa Eu vestido desse jeito, ao lado desse pessoal maravilhoso aqui Que estamos recebendo com essa alegria Você pode imaginar, mamãe Pagou duas faculdades, já pensou, mamãe? Que ponto que chega? Ah, mole gato, mole gato, vem cá, mole gato Agora põe a mascarinha para ficar junto comigo aqui Ah, o Thor chegou, pera o bó, chegou Aqui o momento é esse Ô Thor, tudo bem? Thor, vem cá Thor, vem cá Thor Você viu como é que é a nossa concentração, né? É, o engraçado, o engraçado, o engraçado, o engraçado Esse menino, olha, dá um look no meu corpo A Super 8 TV mostra aquilo que as outras não mostram A TV inteligente, então eu vou subir momento histórico Sustente-se E não é que o nosso repórter foi testar uma balança e... Agora eu vou tirar o meu sapato, que já é o momento Né, a meia hora, sabe aquela problema da meia Chuletão, a freirona Então eu vou subir É um momento histórico aqui Eu vou me segurar aqui nele Momento histórico É um momento, assim, importante E aí? E na festa junina provou que é ruim de buraco A torcida aqui vai falar que vamos acertar Será que eu acerto? Small Lotion, Small Lotion Mais uma chance, mais uma sunshine Não foi dessa vez Mas a Super 8 não deixa a peteca cair O senhor sabe, padre, que eu tenho uma curiosidade pra eu dizer pro senhor Se eu não tivesse sido Eu fui advogado antes E hoje sou jornalista O senhor sabe que eu ia ser padre? Eu seria um bom padre, viu? Esse grande evento, eu não tenho medo de mar, viu, padre? Ei, não, eu arrumo uma boia grandona, você E a dança do pau Do pau? Ah, a poli dance Presta atenção na moça Ela quase não conseguiu dançar I'm too sexy for your party Too sexy for your party No way I'm just a child saying I'm a mother You know Turn on the catwalk Yeah, on the catwalk I'm too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy for my car I'm too sexy for my car Too sexy for my car What do you think that I'm done? I'm a mother You know what? I'm a mother 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 On the catwalk Yeah, I shake my little tush On the catwalk Isso aqui é gostar de pegar no... E o auge parece que foi no carnaval Stop Auge parece que foi no carnaval E aí, Cécile d'ore E now, E now, E now No night, I I love the night Oh, it's long and I don't find the love I know I'll see you right I've got all my life to live I've got all my love to give Now I'll survive I will survive Hey, hey Transcrição e Legendas Pedro Negri